Você vai ver nesta edição em Governador Valadares, Polícia Militar registra homicídio no perímetro urbano da BR-116, foi agora, quase no fim da tarde. Ações da Operação da FICO efetua prisão na cidade de Matias Lobato. No Vale do Aço, a formação de quase 100 militares no curso para sargentos que vão atuar em cidades da 12ª região. E o movimento nas loterias da região para as apostas da Mega Sena da Virada. Essas e outras notícias você acompanha no último MG Record de 2022 e também pela TV aberta no facebook.com.br TV Leste.